Pra começar, nós vamos pegar um giz pastel seco, tá? Aí eu vou fazer um sombreado, só aqui, ó, essa parte e um pouquinho aqui, tá bom? E aqui no rostinho do caracol também. Só fazer um sombreado. Não tem nem eu não vou fazer. E aqui, com o giz pastel, ó, é só passar deitadinho assim, ó, eu passo ele assim, ó. Ó, eu passo ele assim, ó. Deixa eu virar mais aqui pra você ver. Ó, aqui tá a peça, né? Eu passo ele assim, ó. Assim, deitadinho, aí ele fica logo sombreado, tá? Aí se você quiser mais, e ele não sai, ele fica bem legal. Mas aí você usa o que você tiver, de espacel seco, oleoso, o que tiver, tá? Canetinha, aquarelável, o que tiver. Pronto, aí nós já fizemos. Aí o que que eu vou pegar, fazer agora? Eu vou pegar o molde do rostinho, que eu passei a grafite aqui 2B, que é uma grafite que eu uso. Que você encontra em papelaria, lápis com essa grafite, tá bom? Aí é 2B, porque quando eu coloco, aqui, eu pego qualquer coisa. E passo por cima do risco que eu fiz. Ó. Fica marcado. Tá vendo? Por isso que eu uso essa grafite, porque ela é mais macia e ela marca. Aí é a mesma coisa também, eu vou fazer na parte do caracol aqui, da casinha dele. Aí eu vou colocar por cima. E também vou fazer a mesma coisa. Aí eu passo uma coisa, eu passo um fundo de uma caneta. Nosso forte, no vermelho é mais difícil de ver, mas mesmo assim ainda dá pra ver aqui, ó. Ó aqui o risco, ó. Tá? Aí aqui no vermelho, você vai pegar uma caneta vermelha, permanente. Vou usar esse aqui, ó. Permanente, e vai fazer o contorno, vai passar no risco. É só fazer assim, um pontilhado. Quase não dá pra ver, mas a gente faz assim mesmo. E no risquinho que ficou marcado, você vai passar por cima assim, ó. Tá? Ó. Pontilhado e passa por cima do risco. Aí faz, tudinho. Pronto, ó. Já fiz pontilhado. Fiz o risco, tá bom? Aí aqui eu vou agora usar uma caneta. Agora preta. E vou fazer por cima do risco a boquinha. Aí eu vou passar aqui. É só cobrir o risco, né? Tem segredo. Aí faz a boquinha. Aí pra fazer o olho, como o olho é maiorzinho, eu vou usar esse pincel aqui, ó. Que aí é mais rápido de preencher, ó. Não é esse, não. Esse aqui tá assim. Vou pegar. É o outro. É isso. É mais rápido de preencher, ó. Aí se eu achar que ele não tá muito pretinho, eu espero... Secar e depois eu faço de novo, tá? Vai pra deixar bem pretinho. Aí enquanto isso aqui já tá mais ou menos pronto. Nós vamos pegar um pedaço de avial de cinco, que é o mais grossinho. No tamanho de uma folha A4. E aí nós vamos fazer... Colar uma graminha. Essa aqui. E outra graminha aqui. Aí como você já sabe que vai colar aqui, aqui, pode fazer um pontilhado aqui também no contorno, tá? Vou usar uma caneta azul. Eu levanto aqui e já faço também um pontilhado. Aí faz pontilhado nele todinho. Tá? Aí continua. Pronto. Aí eu já fiz um pontilhado, eu já vou colar a graminha aqui, tá? Faço uma colinha aqui. Aí eu coloco aqui certinho. E colo. É a mesma coisa aqui. Colo de um lado e do outro. Assim. Ok? Nós vamos vir com o nosso caracol aqui. Assim. Ó. Assim. Com as bolinhas. Não fica bonitinho? E o narigão. Tá bonitinho, né? Então agora vamos pegar e vou sombrear aqui o nariz dele. Fazer um sombreadinho aqui de leve. Só pra dar um tchan. Fica mais... Fica mais... Vivo, rosinha. Aí agora sim eu vou já colar aqui. O narigão dele. Eu gosto... Com a fuça bem grande. É que eu colo... As bolinhas. Aí eu vejo aqui. Aqui tá bom, tá? Aí eu venho aqui e já colo também. Passa cola. Segredo nenhum, né? Colo... Colo. Aí já vem com o caracolzinho aqui. Aí você coloca mais pra trás aqui. Assim. Assim. Ó, já passo uma colinha. Um colinho aqui embaixo. Pra colar. E a colinha aqui na cabecinha. Antena. E cola. Pronto. Aí tá mais ou menos quase pronto, né? Já venho aqui com a florzinha também. Colo uma florzinha. E um miolinho na florzinha. Tá mais ou menos pronto. Agora nós vamos fazer os rolinhos. Como nós vamos fazer? Nós vamos dobrar o EVA assim, ó. E depois dobrar pra cá. Dobrar em três partes. Ó. E vai ficar assim, ó. Tá? Aí você vai colar. Passa uma cola aqui. Aí dobra a primeira parte pra dentro aqui. E cola. E cola. Passa a cola aqui. Cola. Espera colar, ó. Assim, ó. Cola direitinho aqui. Fica bem firme. Colou. Aí agora vem com a outra parte. E cola pra cá. Por cima. Assim, ó. Fazer um sanduíchinho, né? Amassado. Sanduíchinho amassado. Ó. Aí feito isso, aí nós vamos fazer as rodinhas. Colar direitinho. Vê que o anjo não tá colado. Aqui nós vamos fazer, ó. As rodinhas assim. Pra colar e fazer pra passar o cordão. Tá? Aí você pode pegar... Pode usar uma caneta. Esse aqui tá muito grosso. Pega um lápis. Que é mais fino. Pra não ficar muito grosso, né? Pode pegar aqui, ó. Medir. Aqui tá bom. Ó. Aí eu colo um aqui. No outro. Vou colar ele, ó. Vou colar assim. Melhor. Fica mais apertadinho. Se ficar muito grande, aí fica muito fácil pra criança, né? Não vai fazer um treino mais difícil. Juntam a pontinha na outra e cola. Assim fica melhor, ó. Aí você vai fazer vários. Aí, ó. Cola aqui. Colinha. Cola no começo. Colou. Aí vem aqui, faz outro. Colinha e faz a mesma coisa. Pronto, ó. Eu fiz 11. E colei. Em cima do risquinho que nós fizemos. Aí você vai pegar um cordão. Tá? E vai colar um durex. Na pontinha dele. Pra ele ficar durinho. Que aí, ó. Você vai... Que a criança vai passando. Trabalhando coordenação motora, né? Passando um cordão. Pro outro, ó. Tá? E aí, pra finalizar aqui. O que nós vamos fazer? Pindinhos de luz, né? Primeiro, eu vou fazer um pingão. Rosa. Pra bochecha aqui. E vou fazer pindinhos de luz branco no olhinho. Aí eu faço isso aqui. Só pra dar um tchan, né? A tinta tá um pouco grossa. No narizinho. Aqui. E aqui. E aqui. Pronto. E é isso. Passinho. E dá pra você ir montando com essas aulinhas que eu estou fazendo. Você pode montar um... Como se... Uma pasta sensorial, né? Que você vai trabalhando várias coisas. Tem várias atividades que dá pra ser trabalhada. Não é? Lembrando que o molde está na descrição do vídeo. Tá bom? Beijinho.